Olá, sou a Fernanda Farias, Beauty Expert de Chiseido. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma dupla poderosa no preenchimento e no efeito lifting imediato para a pele. O primeiro produto que compõe essa dupla poderosa é o Altimune, a primeira abordagem mundial nas células de imunidade da pele. Com 20 anos de pesquisa, a Chiseido descobriu a fórmula certa para ativar essas células de imunidade, com 34 patentes mundiais e até esse momento com 110 prêmios de beleza no mundo todo. Altimune, ele proporciona para a pele o poder de ativar as células de imunidade, oferecendo regeneração, fortalecimento, resistência e uma blindagem natural. Aumentando e duplicando os resultados e benefícios da linha subsequente. O segundo produto que compõe essa dupla poderosa é um Serum. Ele vem da linha Chiseido Bioperformance Lifted Dynamic, que proporciona um efeito de preenchimento e lifting imediato após a primeira aplicação. Devido a uma tecnologia exclusiva, que trabalha na verdadeira estrutura da pele, fornecendo uma produção de colágeno para alcançar essa pele perfeita. Também está presente na linha o exclusivo Super Ácido Bio-Hialurônico Plus. Uma patente da marca que estimula a produção de colágeno, retém o nível de hidratação 24 horas, oferecendo resistência e elasticidade para a pele. Usado em conjunto com o Altimune, esse poder de regeneração e de preenchimento vai ser duplicado ao longo dos dias. Rotina de uso da linha Chiseido Bioperformance. Você pode optar para preparar essa pele com a espuma adequada e o melhor balanceador que atenda à necessidade da sua pele. Imunidade. Aí você usa o Altimune Rosto e o Altimune Eye para oferecer essa blindagem natural e a duplicidade do benefício alcançado do seu tratamento subsequente. Em seguida, aplica-se o Serum e o creme da linha Chiseido Bioperformance Lifted Dynamic. Não esquecendo que ambos os produtos podem ser usados tanto dia como à noite. e finalize essa rotina de uso com o nosso Lifted Dynamic Eye, um tratamento específico para preenchimento que ajuda também no efeito tensor imediato. E não esqueça do seu protetor solar para ser usado durante o dia. Aconselho o V Protective Compact Foundation, o amigo de bolsa, que você pode retocar seu fator de proteção a qualquer hora, em qualquer lugar. Para maiores informações, acesse nosso site. Obrigada!